Tem algum termita aí? Tem termita? Eu tô de tátil. Eu já boto o nosso novo termite oficial. A partir de agora você não pega termite, mas eu já almozo no teu cu. Ah, mas aí eu vou jogar sem mesmo. A quanto tempo vocês não jogam esse jogo? Ah, já vai fazer alguns minutos. A quanto tempo eu não fecho esse jogo? Eu fecho direto pra atualizar. Viciado mesmo. O DC já abre, tá ligado? Deixa não achado. Fica lá só minimizadinho. Esse mapa vocês não contem muito comigo. Esse mapa, né? Esse jogo, né? Não, não, não. Cheguei. Ah, aí embaixo, embaixo. Embaixo, embaixo. Caralho, esse bostolo aqui junto comigo. Nossa, botei meu carrinho num lugar que Jesus Cristo, velho. Deixa eu botar o meu carrinho num lugar especial. Que delícia. Um lugar especial. O que eu vou fazer na elpa, você é um louro, cara. Tomei. Tomei, porra que ele ia fazer isso aí, hein. Botei meu biológico no localizado. Agora fica a pergunta aqui, hein. Isso aí é foda, né? Puta, eu tô quase bugando meu carrinho aqui no teto. Vai, 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 carrinho, vai, carrinho. Buga, filha da puta, buga, filha da puta. Não vai dar foda. Ah, então você é daquele negócio que eu vejo que... Não, já reportei o bolo de bugar, né? Ah, o cara quer marotar em mim. Olha o Jabuti que mata tu. Não sentou? Cheguei. Não sentou? Eu acho que vai marotar em mim, mano. Cadê o Thermite explodindo aqui, ó? Cadê? Você é vistado de onde, parça? Jabuti aqui, Jabuti. Aqui, aqui, ó. Ah, essa coisa... Tô indo aí, tô indo aí. Ah, tomei. Puta que pariu, vai tomar no... Puta, joga o... Joga o Death aqui. Já joguei. Vai, vai, vai. Aqui, aqui, Jabuti. Ai, 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 ai. Não, Jabuti, querido. Aqui, aqui, aqui. Ah, eu tava no outro. Não, não. Já, 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 já. Tá. Tem cara em cima? Tem, tem ali, ó. Marotei, já. Todo marotadinho. Quer na outra também ou Jabota? É lógico. Que nós é pacote completo ali, não? Vamos aí, vamos aí, vamos aí, vim, 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 vim. Gostei, ó. Aquele... Olha lá. Sai, irmão. A ver se ele vai botar a cara ali de novo... ...ruca aqui, um puta buraco é isso que vai ser. Puxi em mim, por favor, eu nunca te ivalidei nada assim. Gente, vem bota a cara aí. Nossa. Nossa, vai sair de cima, sair de cima. Cara, não caia o carro. Não, não tem um golado bem. Ai, cara não éangers. Nossa, o que você viu? É que foi destino, né? Cara, eu parei de olho. Se eu olhar o cara saiu, que merda né mano, sempre assim. Mano, tem um buraco bem, aí tinha um, não tinha não, já ouvi que tinha. Eu to olhando o buraquinho dele aqui. Ó, tem na direita, jabuti, não to direita, não to direita, bem no cantinho, não to tirando. Aí jabuti, não to direita, mano. Buraco não vai ver direita não, ta louco, velho, você é buraco? Não, não, tem dois lados então, tem dois lados então. Ah não, não to direita no patinho. Pelo amor, pelo amor de Deus. Caralho, eu trouxe uma mula hein mano. Dá pra ver o carrinho, é que dá pra ver o pé mano. O carrinho ta muito pra baixo. Deixa eu ver meu carrinho aqui, se ele ta bom. Tá não. Abre o carrinho do, agora dá pra ver. O cara morreu ali mano. Pô, o bench ta dentro do bom, vou marcar o bench, ta dentro do objetivo. Caraca, eles deu um assunto marcado mesmo. Aí ratão. Repondo munição, preciso de cobertura. Aí, ele dava aquela salinha do lado do bagulho, ta ligado? Boa funk. Aí agora o bench ta dentro do bombeiro, dentro do objetivo. Não dá pra ver mais. É, lá pro bombeiro. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Boa, match edge, match edge, match edge. Vai ter ninguém aí, Josme. Acho que dá o bombeiro aí pra ti, vai a mirada. Boa time. Boa. Aí sim tio. Temer cara. Nossa cara, que é liga mano. Eu fiquei um. Timidez. É rapaz. Só victoria. Só pixel de global mano. Ah, ah. Ah mano, eles tão pedindo. Foi mal cara. Hum, eu não sei do que eu jogo pra jogar de smoke. Foda-se! O Jabota tá preso na primeira guerra, mano. Não, mano. Jabutinho, se você não fizer duas kills, a gente vai te dar a hate. Não, vem ali. Eu lembro que o Drizzy falou isso e eu matei cinco. Porra, aí sim. Por isso que eu falei. Oi, se lembra? Ele tava dormindo ontem, sonhou bonito com isso aí. Lembra, Odrizy, que eu te matei naquela sua live lá? Lembra? Lembra? Ontem, Jabota, saindo pra colocar o Tachanka lá fora? Que bonita. Aquela foi da hora, hein? Aquela foi da hora, mano. Não, mas ainda fui eu que botei o Hulk lá fora também. Ah não, você não fez isso. Ah, você não fez isso. Onde é você, Carrinho? Onde é você? O carrinho sumiu. Que direção? Os dois pra direita ou um pra direita e um pra esquerda? Vai, vai. Só vai. Só vai, filho. Só vai, 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 vai. Calma, calma aí. Olha esses malucos. Mini metralhadora, mano. Sério. Sério mesmo. Sério mesmo. Poxa, o melhor lugar pra botar o Tachanka, velho. Também acho. Abre essa porra, velho. Abre essa porra, velho. Abre essa porra, pelo amor de Deus, mano. Filho da puta, vim atrás. Pô, se não tivesse fechado, parça. Vai esquerda aí, ô Bostola. O bonde deu o nick do Drizzt que você já desconta a raiva, tá ligado? Ah, que mentira, mano. Tá, estourou aqui do lado. Pederneiras. Essas, mas de mesa. Aqui do lado, pederneiras. Ah, como você sabia que eu tava aqui, ô seu filha da puta? RELP, é isso, RELP. RELP. Essa mira também, essa arma tá mais balançando do que o Aluabamba. Ai, tá aí dentro já, caralho. Quem tá aí? Ah, que ódio. Cadê? Cadê? Deixa eu ouvir. Aí da nossa linha, na tua direita. Aí, meu. Dentro da esquerda também. Boa sorte. Por todos os lados. Do cantinho aí, do cantinho ali. Boa funk. Carrega, querido. É que a câmera do corredor tá funcionando. Na tua esquerda não tem ninguém, só olha essa linha aí. Não tem ninguém. Funk loucão, né mano? A câmera do corredor tá funcionando, Funk. Se quiser entrar lá, a gente fica olhando aí fora, se chegar alguém nas costas. Ó, subiu na escada, subiu na escada. Boa funk. Caralho. Foi só entrar nesse time que eu imitei. Caralho. Caralho. Uhul. Só os canos do Master, véi. Uhul. Mano, quando os caras tão dizendo pra ti onde estão os inimigos, é outra coisa, né rapaz? Nossa, é muito bom, né mano? É tipo um all hack verbal, né mano? Caraca, isso. Tipo isso. Tipo isso mesmo. Tipo isso mesmo. Tipo isso mesmo. Agora... 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 Pra hotel eu vou mutar, gente. Vou fazer meio diferenciado dessa vez. Comenta o som deles. Deixa eu ver. Se é um despierc duro Thanks. Vem brincadeira. Ai Marquim DJ? E aí Marquim DJ? Você pensa por que você é eu? E de aparecer junto na провод se desconoçam de ar стоала? Estamos ganhando, Dresden. Você tá chorando aí, velho. Não, eu tô puto. Eu morro e começo a ficar puto. Aí eu coloco o cup em todo mundo. Meu Deus. Eu coloco o cup em todo mundo. Meu carrinho tá num lugar muito top. Só queria ter isso. O que eu tô passeando aqui, velho? Caralho. Eu queria pôr os upstairs ali, ó. Prossiga até o contêiner biológico. A gente foi dessa vez. Opa, vi um pixel ali que ele dá atrás do caminhãozinho. Marotar nesse time os caras não conseguem, mano. Não consegue, não consegue, né? Não consegue, né? Aonde o estéreo? Faz a calma, estéreo. O que é ter no fio esse pilha da puta mesmo? Onde dá pra altermar de por baixo. Uma balinha. Eu não tô acreditando. Aí, aí, aí. Eu não acredito. Dá cara não, pode ir. Matei mais um, querido. Matei mais um, querido. Agora chega. Agora você escala. Não, alguém me levanta, alguém me levanta. Ô, Drizze, pera aí. Eu vou pular de algum lugar. Aí, tem outro aqui, Drizze. Tem outro, Drizze. E aí, ele? Nossa, meiei muito ele. Ele tá com um peido de vida. No corredor dele também. Só que embaixo da escada. Ele tava no corredor. Ó, tem um lá pro objetivo, viu? Ele me matou e correu pra andar debaixo. Ele tá no subsolo, Drizze. Tem um no objetivo. Que é o... What? Boa, parabéns. Nice carrinho. Tem um no objetivo lá. É o que tá tentando atirar na sua direção. Boa, Drizze. Ó, esse outro é o que me matou do corredor. Eu imagino que ele esteja na escada ainda, mano. Certeza, 100%. Legit. Eu vou pegar meu carrinho lá da puta que pare. Vai lá. Ia ser tão engraçado se ele ruchasse em você agora. É, então. O que que teu nome é... É Bostola, cara? Porque ele foi ofendido, assim, esses dias em uma partida. Os caras ficaram xingando ele de Bostola, Bossal. Porra, tinha que juntar, hein? Bostola não deve dar N-Bossal, hein, velho. Isso é da hora, velho. Bossaustola. Caralho, cadê o nome? Oi, também, hein? Você dá uma hora, mano. Bostolossauro. Bostolossauro. Top, isso aí. Olha, eu... O Drizze, eu tô com uma... Eu tô com uma câmera no vestiário ali. Deixa eu ver onde tem outra câmera. O Jabuti tem uma no objetivo. Também não dá pra ver. Ó, eu vou deixar a câmera aqui, ó. Ver se o cara vem de algum lugar. Tá. Eu vou deixar o objetivo lá, mano. Eu tô na escada. Eu tô olhando na sua... Oh, mas tá na escada. Tá na escada. Ele tá no pixelzinho, tá ligado? Que é pixel esperto. Ah, eu não tô vendo ele não. Mas o Drizze e esses caras tão falando... Ele apareceu na escada. Não, ele apareceu um pixelzinho dele. Ai, que paloso. Acho que se for... Pega ele melhor, cara. Faz um barulho embaixo e... E tenta pegar por cima. Aí, ele pôs em cima, pôs na cara. Vai, vai, vai. Ele passou ou subiu de novo? Ele tá... Não dá pra ver. O carrinho não dá pra ver. Ele tá no shield, tá ligado? A porra bugou, mano. Peraí, ele não tá mais na escada. Ele... Acho que ele tá no... Nesse segundo agora. Pô, fica todo mundo pensando no X lá no coisa do... Do... Ah, ele tá embaixo. Ele tá bom, ele tá bombeiro. Bombeiro. Entrou no objetivo? Passou já? Parece que sim. Parece que sim. Entrou e fechou. Ele entrou e fechou. Entrou e fechou. Ele tá correndo. Ele tá lá no corredorzinho. Ele tá embaixo do meu carrinho, cara. Você lembra onde tá meu carrinho? Deixa eu ver. Vem o meu carrinho. Ele tá embaixo dele. Aqui no canto esquerdo e inferior. Tá lá mesmo. Cuidado no buraco aí. Aí. Ah, que mentira. Nossa, que mentira, velho. Não, deixa eu ver o ponto de ser infeliz. Ah, tinha que ter 140 de ping, né, velho? Sinto feliz, velho. Nossa, olha isso. Ele nem viu onde ele atirou. Vai tomar no cu. Não, ele só atirou por impulso, tá ligado? É. Vou de jag... Não, vou de jag... Pá, 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 pá... Vou de smoke, velho. Ah, mano, mas não. Smoke, depois que nerfaram a arma dele, tá inútil. Vou de jag... O smoke for nerfado? Ixi... Não foi nada. Eles falaram que nerfaram a... Ah, não. Eu senti sim. Eu senti sim, eu senti sim. Deixa eu nerf. Nerf! Nerf! Não, o... O nerf que ia ser ia ser de recolho, mano. Então, o recolho da arma secundária tá nojento. Tem algum lugar pra ir reforçar lá em cima? A garagem. É legal, dá uma reforçadinha lá. Vamos dar uma força aqui. Ok, eu estou perdido. Oh, coisa lá em cima. Reforça lá em cima, pelo amor de Deus, hein. Obrigado. Eu estou filmando essa vergonha, tá, Stare? Não, eu estou filmando essa vergonha. Boa, garoto. Oh, gente, tem três coletinhos aqui. Eu não vou mais fazer many, porque nenhum pega. Tem três coletinhos pra pegar. Coletinhos eu não tenho, gente. Nossa, opa, Stare. Se liga dos obstáculos do cara. Coletinho, coletinho é um mini bar. Arame com choquinho, escudo e tapetinho. Puta que pariu. Ah, não, eu não acredito, mano. Nossa, o Japutinho é muito jabatata, né? Ah, olha o cara, mano. Jabotata. Jabotata. E agora? Mano, eu queria saber... Ainda não sei como eu não matei aquele cara. Eu dei muito hit nele na hora que ele estava nesse caso. Depois eu tinha ele pra caralho na cara dele lá. Faz sentido esse jogo, mano. É, mano. É o Stereo que está correndo pra caralho, né? Não, faz sentido. Tô dando barulho pra porra. Cadê? É o Stereo. Stereo. Alguém está vendo câmera, alguma coisinha? Tem um cara na garagem. Tem um cara na garagem que vai andar de cima. Ah, ah, ah. Need backup. Drizzy, cuidado na escada aqui Tá de olho ali, sério Tá morto, porra Olha meus cachorros Olha só, meu Carrinho nos vestiários Fica de olho aí no buraco Tem carrinho no vestiário Descendo a escada principal, olha aí Ó, Drizzy, cuidado que tem cara na garagem Tá toda hora dando as coisas aqui Certeza que o Josmey vai pegar o Pixel Se o Pixel não me pegar antes, né, cara Não, velho, aí é muito bom, velho Ah, mano, eu vivo morrendo nesse lugar É, eu confio, eu nunca me apertei O cara tá demorando demais Vou confiar no estéreo Vou confiar Andando em cima de mim Mino pescada principal aqui Tá indo bombeiro um pro Chief Foi um pra cada lado Aqui embaixo? Ah, vai tomar no cu esse jogo Vai tomar no cu Onde? Tem um no bombeiro e tem um estourando em cima do bombeiro ali É, entrou bombeiro já, Estarinho Nossa, cara, onde é que eu bombeiro? Nossa, que f***e, velho Bombeiro aí, Estarinho lá do objetivo Isso, brother Barra lá, Vaguinha, pô, jogar Ah, tá, eu vou te matar, isso que eu vou fazer Eles estão excluindo a gente Caralho, nossa, eu tô esperando aqui, porra Até dormir Vou montar um time antes pra Chief Não, sei a leão, mano Senão eu vou fazer umas paradas aqui Matou? Matou, matou Reviva, reviva, reviva no dock Reviva no dock Vai, vai, vai O cara tá vindo atrás de mim O cara tá vindo atrás de mim No bombeiro, tá bombeiro Ah, o cara tá me dando choque Sai, filho da p*** Tá aqui? Boa Ah, ele apareceu ali no corredor Mano, olha, não morre, velho Vai tomar no c***, mano É um pente nesse, filho da p***, e não morre, velho Não, e esse bosta, eu arrebentei ele de tiro Ah, não foi ele não, foi o outro Mira de batata Aliados eliminados, falha na missão Mano, foi um pente na p*** da Twitch, velho Caralho Deixa eu jogar aí, nego Tá 2x2, entra aqui no meu lugar, mano Ai, tá vendo? Pera aí, ó A impressão minha é a voz do rato tá baixa pra caralho Tá baixa pra caralho Ele gritou lá e o microfone dele fala Opa! O microfone dele fala Opa, amigo, ninguém merece Aí ele é abaixo, velho Entendi Localize o container biológico Ah, eu tô aqui tirando meleca do meu nariz Cê não deixa eu jogar, p*** Vou comentar um pouquinho o som do jogo Cês falaram aqui, vamos ver Master Volume Ah, tava baixo mesmo, caramba Acho que é... Underground de novo Pra variar, né? Os caras não pegam um lugar que não é underground Underground Não me mata, 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 não me viu, 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 ó Se liga que vai ter um cara marotando, tá? Ele tá no primeiro andar Boa, Drizzo Esse aqui eu não sabia não, descobri agora Foi bom pra caralho esse câmera aí Certeza, vai ter um marotadinho Ah, mas vai Tem, porque eles estão em 3, eles precisam pescar 2 pra o jogo equilibrar Olha, ó Ah, não, não é, não Então, mano, eles estão só em 3, eles não conseguem fortificar tudo lá embaixo, não, mano Eu fui avistar Tirei a câmera já Tem no vestiário aqui? Tem, vale pra gastar meu Tá ligado? Tá ligado, mano Tá ligado, mano Tá ligado Jabuti, termita as paredes aqui embaixo, querido Cuidado Não, não tem buraco ali Demeta esse aqui também Precisa o padeiro fazer pão? Aquela janela foram vocês que abriram, né? Ó, abriram, abriram aqui, ó O cara vai sair na porta do último andar, o cara vai sair na porta do último andar lá Certeza? Acabou de quebrar a janela Eu vou... vou lançar um carrinho aí, Jabuti Manda, manda que eu vou seguir você Vai falando de... Tá, nessa sala aqui não tem ninguém Ah, essa é B, cara, essa aí Não, não, não Cabe, cabe, cabe Já peguei, já Boa Ah, é doc É doc Pegou? Não, saiu correndo Foi pra sala da tua frente aí, eu parti Ele tá na tua esquerda, foi... Olha, esses docs são imortais, mano Então ele tá lá pra cima, né? Caraca, o maluco não vai morrer, não? Caralho, mano Será que tá alguém lá pra cima ou os dois estão no objetivo? Este é um agente das forças inimigas Descenda o container Tem ninguém no objetivo não, tem ninguém no objetivo não Tá aqui do meu lado Tá aqui atrás do poder, Pati Tá na escada, tá na escada, tá na escada Aí, 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 tô muito medo, tô muito medo Boa time Aliados eliminaram as forças inimigas Quem tá vendo a linha? Acharam que ele vai ficar em lau, Pati. Acharam? Nossa, o cara é muito sujo, né, velho? Os caras são muito sujos. 3x5 é fácil. Entra aqui, Ratão. 3x5 é fácil, né? Precisei nem jogar.